Meus queridos, vamos conhecer hoje esta maravilha, um tributo aos jogos dos anos 90, Prison City, um jogo novo que, assim, transpira anos 90, vai ser uma delícia a gente jogar, vocês vão adorar, eu tenho certeza, vem junto, lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho, se vocês estão assistindo Cosma Games, eu sou o Dmitry e vambora, vambora conhecer Prison City, sem delongas, beleza? Vamos lá, seleção de arquivos, ai que coisa bacana demais, parece que o jogo é bem difícil viu, então a gente vai, como é a primeira vez aqui, vamos no modo, começar o jogo sem colocar no treinamento, não, vamos no treinamento, vamos lá, olha a referência aí pessoal, o jogo está totalmente em português, né, a força do mullet, é muita referência aos anos 90 aí, ai que coisa linda pessoal, que coisa linda, linda, vamos lá, aqui é para fazer o boneco andar, tem umas piadinhas ai também, né, um licor lá, deslizar, o básico, ou até o marcador luminoso, precisamos de tutorial, né, mas é só uma graça, vamos ver o ataque, usando o X, se você segurar RBOLB enquanto ataca, jogará, como é que é? Ah tá, você faz assim ó, tá bom, mirar para cima, personar para cima, aí foi bom ter o tutorial, vamos lá, seu atacar agachado para entrar em abertores estreitas, também nada novidade, né, vamos lá, oferecer seu ataque para manter a barra cheia você viu que ele tem uma barra lá, como é que é? Vamos lá, aqui através de paredes, ah tá, tá bom, agora a gente vai treinar e vamos, só vale como uma fase, né, também, é uma mistura de contra com aquele do, dos ninjas lá, uma delícia, uma delícia, jogabilidade muito fluida, ah, queria agradecer o desenvolvedor que mandou para a gente o jogo, para a gente testar, ae, magavilha, até o marcador luminoso, é um jogo para gente apreciar, segurando para cima, mais A, H e ser uma plataforma, olha aí, é tipo Legend of Cage, né, é, ok, vamos, rapaz, ah tá, você pula, ok, e aqui, depois de pendurar na plataforma, você pode soltar, vamos rapaz, ah tá, você pendura e pula, ok, é o Legend of Cage aqui, né, Ô pentelho, morremos porque esse tutorial tá muito pentelho, peraí, ah, você pode se movimentar, que é tipo Mario, ô corno, não pode pular ainda, calma, ah, calma, vamos lá, ele quer que faça aos poucos, ok, tá aí, ah, ele quer que chegue aqui na parte de baixo da cerca, chegamos, mas aí, que saco, chegamos na parte de baixo da cerca, ah tá, ele quer que vá, só que besteira, ele quer que vá ao topo e a parte de baixo, agora vai na direção da escada, como que eu vou na direção da escada, rapaz, ah, será, não, ah, aqui, um, mas é irritante, aqui a gente pula normal, tipo Mario mesmo, ok, a gente entendeu tudo aqui, ok, nossa, morrer no tutorial, é tipo carinha jogando o Cuphead morrendo no tutorial, né, vamos lá, devia ter jogado sem tutorial esse, você tem que pular no negócio, mas tem que ficar, é, com o direcional para cima, para agarrar, pressione para baixo, para soltar do trilho, enquanto segurar, para agarrar no trilho abaixo, nossa, olha aí o que tem que fazer, aqui é confuso, você tem que, você tem que apertar para baixo, ao mesmo tempo que você se agarra, ah, tem que atacar em todas as direções aqui, ok, é muito frenético, né, muito bacana, vamos ver itens, ele vai dar um pouco de dano para a gente recuperar o item, ok, mais um extra, todo dia termina com piadinha, 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 destrua a caixa, tá, aqui é o item de recuperar a vida, vamos lá, granadas, agora a granada, a gente pressiona Y, beleza, legal, aqui ó, aprimorar o chacra, acho que ele vai ficando mais forte, ó, que legal, gosto, se a gente perderá o chacra, vai receber três acertos com dano, ó, ó, tá vendo que tá perdendo lá em cima, aqui ó, beleza, pega o item escudo e cruza o poço de metal derretido, ok, a gente tá invencível, ó, 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 uma invencibilidade aqui, ó, um objetivo, o jogo tem muito de contra também, né, Agora já é uma fase um pouco mais... Olha, ele não consegue atirar. Você precisa baixar e atirar. Abra. Cada ala tem uma porta do guarda e um contato. A porta do guarda está trancada, mas o contato tem a chave. A gente vai ter que seguir aqui, porque a porta está trancada. Tem um contato aqui. Snack! Ah, cartão de acesso. É muito snake, né? Muito snake, pessoal. Segura o X para arremessar um chacran para segurá-lo no ar. Eu acho que é importante fazer o tutorial mesmo. A porta se agregou o chacra no ar, você poderá girá-lo pressionando para cima e para... Como é que é? Ah, olha isso! Você precisa... Nossa, que confuso isso. Gire o chacra no ar uma vez. Ah, ele quer que gire tudo. No nível de dificuldade fácil e moderno, você pode fazer isso para agarrar-se. Tá, aqui a gente tem que pegar isso daqui, ó. Tem que ser num ponto que não tem... Ó. Entendeu? Tá, no nível de dificuldade... Não tão difícil, vamos dizer. Eu não vou chamar de fácil, não. Desligue o paraforo da plataforma. Pule antes de sair. Nossa, é um... É o pulo da raposa aqui. É o Fox... É? Fox Jump. Nossa, que difícil. Não consigo, não. Você pode mapear aqui, mais ou menos. Se esteja no modo fácil ou moderno, morrerá. Desligue o paraforo da plataforma. Pule antes de cair. Nossa, você tá maluco. Não dá, não. Não dá. Não consigo. Sinto lhe informar. Aí, não dá para pular. Ah, entendeu? Na verdade, eu estava deslizando muito antes. Você tem que deslizar mais na ponta. Para dar o pulo. Ufa. Vamos lá, vamos para o jogo. Jogo é jogo, treino é treino. Vamos para o jogo. Iniciar o jogo. Snake. Voltando da aposentadoria. Pausa aí para vocês lerem a história, tá? Vamos lá, Snake. Ah, que legal. Pixel Art, você joga muito bacana. E ela tem uma coloração de oito bits mesmo, né? É só a coloração, né? Ela é um jogo de oito bits. Não é um jogo de oito bits justamente por causa do parallax aqui do background, né? A música. Muito boa. Ah, mas é gostoso, hein? É gostoso. Joga-se gostoso. É muito, é muito oito bits isso, pessoal. Ela também vem cedo. Estrelhinha do Sonic aqui. Nossa, difícil de ver. Como que a gente pega isso? Eu quero. Ok. Ah, dá até para matar esse negócio aqui. Bomba. Ok. A bomba é o Y. Granada, né? Ah, você tem que pular e deixar o direcional para cima. Para ele se prender. Ok. Ok também. Está muito bem. Música muito boa. Ah, que jogo maravilhoso, pessoal. Está trancado. Acho que a gente vai ter que destrancar aqui, né? Deixa eu ver se tem mapa. A mapinha fica. Está bem onde eu estou aqui, mas não tem nada. É só uma linha. Ah, moça. Moça. Ah, ela vai dar o cartão para a gente. A Mei Ling, né? Referência aí. Do Snake. Acabou aqui o caminho. Ah, entrou no túnel. Olha que legal. Parece uma fase do Super Comando, meu jogo. Está aqui no canal. Depois assistam. Está disponível no Ito de graça também. Meu jogo nunca foi concluído. Eu gostaria de fazer um jogo Super Comando nesse estilo. Nossa Senhora. Bomba. Isso aqui é bomba. Vamos lá. Vamos lá. Mata esse cordão. Ah, que burro. Não vi que tinha isso. Fácil. Matamos. Trunks. Ah, mas que jogo gostoso de jogar, pessoal. Que jogo gostoso. Transportar a gente no tempo, né? Incrível. Incrível. Experiência. Maravilhoso. Vamos lá. Ah, esse é Mega Man. Mega Man 2 aí. Ah, referência. Ah, que maravilha, pessoal. Esse jogo é maravilhoso. Ah, mas é maravilhoso demais. Vamos lá. Vamos lá. Telhados. Olha isso. Até a musiquinha nessa hora da escolher Mega Man também. Olha isso. É Mega Man demais. A mistura de Mega Man com Super Comando. Que jogo gostoso. Ó, aqui não dá pra subir. Falta um negócio pra gente ter aquele super poder aqui. O que a gente consegue aqui? Ah, consegue. Aí, conseguimos o super poder. Agora sim. Que música linda. O super poder a gente perde, né? Se a gente toma três porradas. É isso? Se eu não me engano. Pelo menos não é que nem uma, que nem o Shinobi, né? Onde a gente vai aqui? Aqui, ó. Ah, tem o caminho pra cá e pra cá. Tem dois caminhos aqui. Eita. Checkpoint, talvez. Mas eu acho que eu quero ir pra cá, viu? Vamos lá. Ai, tomamos porrada. Uh. Quando você toma uma porrada, você perde um negocinho lá. Vamos curtir o som. Ah, achei que tinha morrido. Acabou aqui? Acabou. Não vou cair aqui, não. Aqui eu tô vendo o mapa aqui. E não tem continuação no caminho. Ai, morrendo. Ai, morrendo. Ah, quando a gente tá nesse modo aqui, ele dá uma chance. Vamos mal. Dá pra gente fazer um gameplay mais dinâmico, né? Tá, aqui dá pra ir lá embaixo. Mas eu acho que lá embaixo, o que seria? Vou descer por aqui. Ah, rapaz. Eita, agora eu tô com medo. Ok. Ok, maravilha. Ah, aqui eles junta lá em cima também. Então, não faz diferença. Vamos por aqui mesmo. Não entendi aqui. Parece que a gente voltou pro começo. Ah, voltamos pro começo, pessoal. É isso mesmo. Deixa a gente fizer um... Esse cara dá um monte de comida. Não dá. Eu queria fazer aquele truque aqui, mas não dá. Tem que dar a volta mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vou pausar, quando eu chegar lá, a gente volta. Beleza? Pronto. Despausamos. Ó, eu acho que tem que dar aquele pulão. Vamos ver se é isso. Ah, não consigo. Não consigo. Uh, que difícil. Aqui ele deve ser o agente. E a gente vai perdendo energia. Ah, mas eu queria chegar na escada aqui. Não conseguimos. Eita. Essa música é maravilhosa, hein? Caçamba, hein? Não é fácil, não, opa. Vamos lá. Próxima tentativa. Pelo menos começamos daqui. Mas a gente tá sem o poder, né? Mas tudo bem, vai. Vamos tentar por baixo. Porque aqui tá difícil. Talvez aqui a gente consiga. Vamos aqui. Porque aquela hora a gente desceu, né? A gente foi meio burro. Se a gente for por cima aqui, talvez a gente consiga. Tá certo. Ok. Conseguimos. Ufa. Chegamos na meiling. Pirou coa. É muito snake. Pegamos o cartão. Atira. Eu acho que ele não consegue voltar pra cima. Por aqui. Será que ele tem que dar a volta? Vamos pegar esse negócio. Mata essa desgrama aqui. Você não conseguiu matar. Ah, mas não dá. Não dá. Tem que descer mesmo, pessoal. O caminho certo é voltar aqui pro começo. Vamos lá, Irokoá. Que trilha sonora maravilhosa. Maravilhosa. Tem um negócio lá que eu queria. Mas vou ficar querendo. Ok. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Não, não vamos. Deixa aí. É só aquele que tem o U que tem o poder extra. Ok. Agora a gente vai conseguir. Ok. Vamos lá. Bossa, tá aí. Tô com medo. Mas vamos lá. Jogamos uma bomba. Não adiantou muito, mas vamos lá. Tô com medo que ele vai atacar agora. Ah, corno. Nossa, tipo shinobi. Ah, a gente tá invencível. Toca o pau. Toca o pau aí, rapaz. Não. 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 Ah, ufa. Perdão. Mas agora não tá mais invencível não, hein? Mas tomei uma porrada. Tá muito contra também, né? Aê. Foi tranquilo porque a gente tava invencível na hora. Mas não é tão fácil não. Mas ok. Vamos lá. Demos sorte. Uh, coisa linda. É, aí foi na sequência mesmo a fase. Que era a fase da rua, né? Da avenida. Ah, não. Esse é o Six Fighter. Ah, eu tenho que destruir o carro. Ah, que legal isso, pessoal. Vai lá. Vamos destruir o carro. Tenho tempo. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, eu percebi só no final. Pô, que sacanagem. Faltou tão pouco. Vamos lá. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Essa maravilha. Vamos mais uma. Rodovia. Tem cara de ser uma fase legal. Ah, 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 ah. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito legal. Shinobi, né? Isso é muito Shinobi. Olha esse Paralax bonito. Vamos lá. Uh. Ai. Não consigo. Não estou conseguindo ver o negócio quebrado aqui. Vamos ter que pular. Uh. Uh. Que difícil. Ok. Ok. Uh. Caramba, mano. Ah, sim. Ele é difícil, mas ele é honesto. Ele não é tão traiçoeiro quanto costuma ser esses jogos que prestam homenagem aos jogos de oito bits. Nossa, gente. Uma energiazinha guardada aqui. Ufa. Ok. A porta aqui. Vamos ter que pegar. Vamos ter que encontrar a Meiling aqui, né? Ah, mas isso é bonito demais. O jogo é bonito demais, pessoal. Olha, olha o Ed. Oh, Mega Man X. Ah, isso é legal demais. Mega Man X aí, referência. Claro que na estrada tem que ter referência ao Mega Man X, né? Que é a primeira fase icônica, emblemática do Mega Man X. Ah, conseguiu passar aqui e pular, ao invés de cair. Nossa, a fase é mais diversificada aqui, hein? Ah, olha a gente aí. Chegamos. Da Meiling. Hubert. Uma criança. Na verdade, cientista aqui por agastro tem 18 anos. Está o cartão de acesso. É um jogo bem... Bem leve, né? Bem divertido. Acabou o caminho aqui, temos que voltar. Será que a gente consegue voltar por cima? Acho que... Deixa eu tentar. Vamos tentar voltar aqui por cima. Aí a gente vai em outro caminho. Acho que dá. Vamos lá. Você vê a escolha estética, né? Tem essa escolha de 8 bits. Aí tem essa palheta totalmente Nintendo. Nintendinho. Totalmente Nintendinho a palheta. Ok. E esse jogo está fazendo bastante sucesso, viu? Eu vi o James Wolfe jogou. Nos queridos Angry Video Game Nerd. Ok. Aqui a porta. Oh, viemos fácil aqui. Só não conseguimos o poder aqui, Márcio. Mas tudo bem. Eita! Nossa, mano. O boss é... Eita, ferro! Estamos com a bomba. Vamos soltar uma bomba? Bomba. Bomba não dá em nada com o boss. Ai, ai, ai. Eu estou com medo. Estou com medo agora, pessoal. Ah, ele foi para o plano de trás. Agora ele vai para frente, né? Óbvio. Estou um pouco mais tranquilo aqui. Uh! Mói, diabo. Está quase. Está quase. Está quase, está quase, está quase. Ah, morremos por um... Olha a energia do cara, pessoal. Ah, pelo amor de Deus. Próxima tentativa. Vou pausar aqui. No final a gente volta. Beleza? Vamos dar um cortinho. Vamos lá, vamos lá. Está difícil aqui, pessoal. Está difícil. Vamos lá. Morri várias vezes aqui. E não estamos conseguindo matar esse corno. E ele está mudando de posição. Está mais difícil ainda. Mas uma coisa é que você tem que tomar cuidado. A pior parte aqui é quando você toma golpe no começo. Ele começa a soltar uns tiros aqui e você não consegue desviar direito. Essa parte, ó. Olha lá. Está vendo, ó. Você tem que tentar desviar desse tiro aqui. O meu problema está sendo desviado desse tiro. Ou você fica aqui e dá muita porrada já de uma vez. E aí você já consegue... Ah, e aí? Descobri. Fica com o direcional para cima aqui e você consegue tirar muita energia dele. Mesmo tomando porrada naquela hora, você desvia muito. Entendeu? Então aqui, a gente já facilita um pouco. E aqui você vai na diagonal, ó. Matamos. Uh! É isso. Então, você tem que no começo, vai bem encostado nele com o direcional para cima. E ele vai dar o tiro e vai para trás. Entendeu? Então, aí rola melhor. Nossa, onde a gente vai? Tem muita fase boa nesse jogo. Estádio. Vamos para o estádio. Bora! Ah, aqui é bônus, né? Bônus talvez seja melhor a gente ficar aqui em cima. Vamos lá. Não sei se é bônus não, porque parece que tem um mapa aqui já. Mas vamos lá. Não tem tempo. Talvez a gente ganhe algum bônus. Vamos ver. Olha lá. Não ganhamos nada. Foi só fazer graça. É complicado fazer uma fase, por exemplo, no estádio. Porque o estádio não é um lugar de progressão, né? É um lugar fixo. Ele vai ter que criar um lugar que você vai progredindo. Ah, aqui é como se fosse o vestiário. Os armários, está vendo? Vamos seguir. Vamos seguir. Esse jogo é muito bom. Muito bom esse jogo, pessoal. Estou adorando. Maravilhoso. Dois caminhos aqui. O caminho para baixo. Será que o caminho correto é o de cima e o de baixo secreto? Vamos ver. Talvez seja a porta aqui, a porta. Nossa, parece o boss do Ninja Guide. Ah, aqui é a porta. Tá bom. Tá bom. Ok. Tá ruim da gente conseguir nosso poder, né? Pelo menos sabemos onde está a porta, né? Agora a gente tem que achar o cartão. Vamos lá e vamos... Uh! Peraí, não dá pra subir aqui? Ah, olha lá, meilingue. E eu joguei sem querer o meu poder e gastei. Parabéns pra mim. Vou ter que dar a volta aqui. Nossa, que fase bem agendrada aqui. Porque ele coloca a parte lá de cima, você acha... Você vai direto pra lá, né? Temos aqui... Temos uma escada lá do outro lado. Olha isso. Ok. Não deve ser aqui de novo, né? Esse carro aqui é só pra fazer graça, pra gente perder tempo. Peraí. Ah lá, lá em cima de novo. Isso daí. Ah, correndo. Bom truque, hein? Ah, o Ali! Ah, é sério? Como que eu vou pular aqui, rapaz? Ah, não! Mas que corno! Ah, depois ele sobe por aqui. Só pra ver, peraí. Ele deve ter uma subida aqui, aí. Tá. Então a gente vai dar a volta tudo de novo. Peraí. Calma, deixa eu... A gente vai dar a volta e eu vou cortar aqui pra ser mais dinâmica o nosso gameplay, beleza? Ok, dei toda a volta lá e vamos tentar aqui, né? Uh! Estou invencível, pelo menos, nesse momento. Mas eu tô com medo de cair nesse buraco que vocês não têm ideia. Ok. Ah... Tá, é aqui mesmo. Ah, peraí. Ah, eita, comida. Não peguei a comida. Vamos lá. Pelo menos tem um checkpoint aqui. E aqui tem um outro caminho, né? Eu sei que a meilingue tá pra lá, mas vamos ver o que tem pra cá. Vai que, né? Ah, tem umas coisas lá em cima de energia. Ah, corno! Ah, a gente consegue pegar, lembra? Não, não consegue. Por aqui não consegue. Ah! Será que tem mais coisa pra lá? Vamos ver. Nossa, tem um drawback de Ninja Gaiden aqui. Ah, eu não vou lá não, pessoal. Tô com medo. Eu volto sim, vai. Uh! Ok. O que temos aqui? Nossa, dá uma volta, né? Não dá pra matar esse carinha? Ah, eu não vou aqui não, pessoal. Na verdade, tem que ir, né? Não, tem que ir não, porque a chave é do outro lado. Vamos pegar a chave e garantir? E aí depois a gente vê. Ok? Se a gente não pegar a chave de acesso, a gente não passa. Ó, tamo com dois poderes aqui. Pelo menos tamo... Ó, a chave tem que ser pra cá. A gente sabe que ela é pra cá. Ah, que difícil. Ai, que medo que eu tô. Ai, que medo que eu tô, pessoal. Ah! Ok. Você pula e põe o direcional pra cima. Senão, você morre. Eu tô com medo agora. Espero ele atirar e vai. Aí, é isso que eu queria. Ou não. Pera aí. Ó, esse cara vai dar um poder novo pra gente aqui. Vamos lá. Pera aí, pera aí. Não vou, não. Não vou. Vai assim mesmo. Eu acho que só tem três por fase, viu? Esse negócio de poder novo aqui. Aê. A melingue lá. Só que não dá pra salvar ela lá por aqui. Só falta não dar, né? Opa. Ok. Aí a gente cai aqui, né? Ufa! Chegamos na melingue. Não, agora é o Reds. How? Reds. Vamos em Detroit. Ok. Bom, eu sei que se a gente cair lá, a gente já vai pro boss, né? Boss tá lá. Será que a gente já cai? Olha aí, eu tô com pouca energia aqui, pessoal. Eu sei que boss tá lá embaixo. Não, não tá aqui o boss. Boss não tá aqui. Eu quero ir um hambúrguer. Gostaria muito de um hambúrguer. Cadê esses cornos? Cadê esses cornos? Não dá hambúrguer. Bom, se a gente entrar aqui... Se a gente entrar aqui, vai ser o boss, mas... Olha aí. Eita. Olha que legal isso. Uh, isso é muito legal. Vai na porrada. Tamo com... Ah, ele recuperou a energia. Opa, ainda bem. Soltei uma bombinha. Continua embaixo. Isso é muito contra, né? Esse boss é muito contra. Uh. Ai, que medo. Ah, vai matar. Vai matar. Matamos. Porra. Ai, nós, rapaz. Olha. Uh. Que jogo delícia, pessoal. Que jogo delícia. Ah, aqui é um bônus. Malabarizo com a bola. Eu acho que a gente tem que... Tem que levar a bola pro outro lado, será? Eu acho que não pode derrubar a bola, né? Ué. Teoricamente, a gente tem que levar a bola pro outro lado. Ah, caiu no chão, perdeu. A cor não. Tô ruim, né? No bônus. Jogo maravilhoso. Vão mais uma? Vão mais uma. Tô, tô, tô apaixonado por esse jogo. Vamos lá. A trilha sonora é uma obra de arte também. Não é hambúrguer, agora que eu vi. É cachorro quente. Tem coisa secreta aqui? Não. Nossa, esse é muito Mega Man. Esse é totalmente Mega Man. Você tem que acertar nas costas. Controle do clima com defeito. Olha, vai começar a chover. Ah, que lindo esse jogo. Lindo, lindo, lindo. Peraí, rapaz. Precisamos correr aqui, ó. Olha o que a gente precisa fazer. Ah, eu consegui, mas o cara bateu na gente. Aê. Aê, super power. É isso que eu queria. Ó, tipo Ninja Gaiden. Se o vento for contra, o seu pulo fica mais lento. Ó, você vai pra trás, inclusive. Calma que eu tenho que prender aqui em cima. Ah, é difícil. Uh, foi. Ah, caramba. Vamos lá. Ah. Peraí, peraí. Ó, o jogo não é fácil não, viu, pessoal. Eita, temos dois caminhos aqui. Qual que a gente escolhe? Vamos aqui. Uh. HDI. Olha, que lindo. Estamos dentro da água. Muito bonito isso. O que é isso? Opa. O golfinho vai falar com a gente. Humano golfinho. Vamos ver. Damos o cartão. Obrigado. Tava certo o nosso caminho aí. Tranquilo. Que jogo maravilhoso, pessoal. O que é por cima, né? Eu vou por cima. Eu não sei bem onde tá o negócio, mas eu vou por cima aqui. Aquela bifurcação. Se não for aqui em cima, vai ser lá embaixo. Ah, é aquele espinho. E esse negócio cai, hein? Eu tenho que acertar na... Pular direito aqui porque o negócio cai. Ai, meus eus. Meus eus. Não. Uh. Ai, que difícil. Ó, aqui tem um cara corno soltando bomba. Ó, irmão. Mas tá com o cartão? A gente volta com o cartão? Espero que sim. Volta com o cartão, beleza. Imagina a gente chegar aqui no fim dessa fase, aí você descobre que tem que voltar tudo. A única coisa que a gente perdeu é o nosso poder aqui, né? Pronto, matamos esse corno. Meu zeus! Calma. Calma, que agora a gente consegue. Ó. Consegue pra caramba. Parabéns. Aconteceguindo bem mesmo. Era melhor pular direto, não tem que matar o cara, não. Já pula e vai. Se me baixo, puxa, pula e vai. Ai, a gente toma uma porrada no espinho aqui. Uh. Ah, aqui é melhor a gente pular, ó. Aí já mata esse corno aqui de uma vez. E aqui eu não vou esperar não, ó. Aí. É isso que eu queria. Pronto. Pronto. Aí. Ok. Beleza. Chegando no fim da fase. Nossa, mais bifurcação aqui. Carinha da bomba. Ah, falei, ó. É o negócio de... Bom, checkpoint, pelo menos. E tem um segredo aqui. Segredo. Não me engana, que eu já vi. Não me engana. Aí. Ah, é besteira, né? A gente vai ter que voltar tudo. E agora eu não quero. E tem um negócio super ninja aqui. Então, pelo menos... Ah, mas é um corno. Uh, pegamos o negócio super ninja. Que eu não sei o que é, mas é um negócio super ninja. Então, tá ótimo. Vamos por aqui. Tem que esperar a chuva mudar de lugar, de posição. A chuva não muda de posição. Vamos ter que cair aqui, eu tô achando. É a vida, pessoal. É a vida. Voltamos. Voltamos aqui pro começo. É a vida. Vamos lá. Pelo menos a gente pegou um negócio super ninja, que eu não sei pra que que serve. Mas é um negócio super ninja. Super ninja, estamos aí. Vamos lá. Ah, você viu essa hora? Você tem que pular. Eu não sei se a chuva muda de posição aqui. Mas ela... Ela... O vento tá a nosso favor, ó. Então, o nosso pulo é mais longo. E aí, a gente morre. Parabéns. A gente tinha pegado até um checkpoint lá, né? Pra frente. Ah, que coisa insuportável. Essa é a pior parte. Eu tenho que pular um pouco depois do cara jogar a bomba. Porque se ele jogar a bomba antes... Aê, aí foi bom, hein? Ô, rapaz. Conseguimos um negócio bom. Tá. Vamos pra cá? Vamos pra cá. Eu não tenho a menor ideia de onde tá a porta. A única coisa boa é que a gente conseguiu o cartão. Vamos ver se tá aqui pra baixo. Dois caminhos? Não, um só. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Correr e dar um... Ah, não. Tudo bem. Achei que ia morrer aqui. Opa! Tem hora que o cenário confunde a gente, né? Tem hora que a gente não sabe se é cenário... Ou se é... Obstáculo... Vai dar uma confundida, mas é a vida. Por causa da palheta, né? Na verdade, por causa da palheta que a gente se confunde. Mas vamos lá. Tuu, 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 tuu... Ó, tá vendo? Essa parte amarela, ó. É obstáculo. E a gente pensa que é cenário. O jogo é um pseudo-Metroidvania, né? Porque, assim... Essa é a espinha. Vamos... Ah, que ótimo. Peraí. Ok. Aê, tá me invencível? Bom. Sai no pau. Mandou voltar. Fizemos besteira aqui. Porque o caminho é lá. E agora... Ele voltou pra aquela outra parte do outro lado. Coisa boa que a gente tá invencível. Ok. Não tem jeito. Tem que ser pra lá mesmo. Ah, mas toda vez. É, é, é. Não tem uma vez. Aí, você tem que ir por cima mesmo e... E, e, e... Pega esse cara de jeito aqui. Então o caminho é pra cima, ok? Já sei. Acho que eu já sei. Não tenho certeza, mas eu acho que o caminho é esse. Vamos ver. Não dá pra gente ver o mapa, ó. O mapa inteiro, a gente não tem acesso. Ah, tem. Tá aqui, ó, na tela. É o único caminho que a gente não fez foi lá em cima. Tá vendo? Bem aqui, ó. Aqui onde eu tô. Peraí. Aqui, ó. É bem onde a gente não foi. Ok. Com certeza é aqui. Bom, certeza. Não tenho certeza de nada na vida aqui nesse jogo. Mas vamos lá. Backpointzinho. Obrigado. Toma Invencível. Porta, por favor. Obrigado. Agora sim. Ó, vamos entrar nele Invencível. Será que a gente continua Invencível? Continua. Opa. Nossa, isso é muito contra. Toma Invencível. Toma Invencível. Vai que é tua. Vai que é tua. Vai que é tua que tamo Invencível, rapaz. Ah, paramos de ficar Invencível. Agora ferrou. Desviar. E aí ele abre o caminho, mas tem espinho. Então a gente tem que ver onde a gente vai. Porrada, porrada. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Aqui. Ele avisa onde ele vai. Mais ou menos, ele avisa. Aí, porrada. Não pode ficar embaixo. Porque ele joga aquele negócio. Acho que mais uma ele morre. Só que a gente também. Mais uma a gente morre. Ai, ai. Matamos? Eu joguei a bomba desnecessariamente, né? Não adiantou nada a bomba. Olha que corno, pessoal. Tá, peguei o padrão. Peguei o padrão. Esse foi difícil, hein? Isso foi difícil. Foi difícil. Mas eu peguei o padrão. Quando ele abre, ele cai, abre e você vai pulando no meio. Ok. Ufa, tá aí. Tá aí, pessoal. Se vocês gostaram, a gente faz mais um vídeo aí desse jogo. Por enquanto, tá visto. Comenta aí se vocês querem ver mais. De repente, a gente continua. Beleza? É isso. Lembra do like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. E gostou do vídeo, pessoal? Passa pra frente. Beleza? Valeu. Eu sou o Dimitra. Vocês estão assistindo Cosma Games. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.